Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de recuperação. Hoje o nosso assunto vai ser a parte produtória de química orgânica. Quer dizer, depois da parte de introdução à química orgânica, a gente trabalha com cadeias carbônicas, classificação das cadeias carbônicas e a parte de hidrocarboneto, que é a primeira função orgânica e é uma função importante para a gente poder entender as outras funções que aparecem para frente. Quando você tiver uma cadeia carbônica, você sabe que uma cadeia carbônica é uma sequência de átomos de carbono ligados entre eles. Quando você encontra uma cadeia carbônica, você pode classificar em cadeia aberta e cadeia fechada. Quando a cadeia for uma cadeia aberta, ela também é chamada de cadeia cíclica, opa, acíclica. Então a cadeia pode ser uma cadeia aberta ou acíclica. Acíclica quer dizer uma cadeia não fechada. Então a cadeia pode ser uma cadeia aberta. Quando que a cadeia é aberta? Toda vez que a cadeia tiver extremidades, você consegue saber onde ela começa e é onde ela termina. Bom, quanto à disposição dos átomos numa cadeia aberta, ela pode ser classificada em cadeia normal, reta ou linear, ou então cadeia ramificada. Quando que a cadeia é uma cadeia normal? A cadeia normal é aquela cadeia que apresenta apenas duas extremidades, ou seja, você sabe onde ela começa e onde ela termina. Então uma cadeia normal, é aquela cadeia que só tem uma sequência de carbonos, uma sequência possível, ou seja, só tem um começo e um fim para a cadeia. Tudo bem? Agora, quando você tiver uma outra cadeia com duplas ligações, independente do tipo de ligação que você tiver, a cadeia é normal toda vez que ela tiver duas extremidades. Ela só tem uma sequência possível. Ela começa aqui e termina aqui, ou então ela começa aqui e termina aqui. Isso é uma cadeia normal. Quando a cadeia não for normal, ela é uma cadeia ramificada. A cadeia ramificada é aquela cadeia que te dá mais de duas extremidades. O que é uma extremidade? É uma ponta na cadeia aonde você encontra carbono. Então, uma cadeia ramificada, observe aqui, uma cadeia ramificada é aquela cadeia aonde você tem mais de duas extremidades, mais de duas pontas contendo átomos de carbono. Repara aqui, nessa cadeia, você tem aqui, tem uma ponta, aqui tem outra ponta, aqui tem outra ponta, outra ponta, outra ponta, outra ponta. Isso quer dizer que essa cadeia apresenta várias extremidades. Cada ponta na sua cadeia que tiver carbono, você vai chamar de extremidades. Quando a sua cadeia tiver só duas extremidades, é uma cadeia normal. Mais de duas extremidades, ela é uma cadeia ramificada. É como se fosse uma estrada. Você vem andando por aqui, quando chegar nesse carbono, você pode descer ou então você pode seguir reto. De qualquer maneira, você tem mais de duas extremidades. Nós vamos classificar, então, como cadeia ramificada. Agora, observa essa cadeia, Tom. Quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono? Quanto ao tipo de ligação, você pode ter só ligações simples ou então você pode ter insaturações. O que é uma cadeia saturada? É aquela cadeia que apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono. Repara aqui, entre esses átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Então, nós vamos classificá-la como uma cadeia saturada. Quando você encontrar pelo menos uma dupla ou uma tripla entre átomos de carbono, nós vamos classificá-la como uma cadeia insaturada. Então, se tiver uma dupla, é insaturada. Várias duplas, várias triplas, uma tripla, de qualquer maneira, ela é uma cadeia insaturada. Independente de quantas ligações simples ela tiver. Ela pode ter 300 ligações simples e uma ligação dupla. Ela vai ser classificada como uma cadeia insaturada. Essas duas aqui de baixo, ó. Aqui nós temos o composto com uma dupla. Aqui nós temos o composto com uma tripla. Também são cadeias insaturadas. E repara que todas elas são cadeias abertas. Por quê? Porque todas elas têm extremidades. Você sabe onde ela começa e sabe onde ela termina. A cadeia cíclica é aquela cadeia disposta em ciclo, onde você não consegue ter um começo e um fim para ela, porque todos os átomos de carbono estão interligados. Então, você não tem extremidades para a cadeia. Quanto à homogeneidade da cadeia, ou seja, se a sua cadeia tem ou não tem heteroátomo, ela pode ser classificada em cadeia homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Cadeia homogênea é aquela cadeia que apresenta apenas átomos de carbonos entre carbonos. Ou seja, você não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, a cadeia homogênea é uma sequência que você tem de apenas átomos de carbono na sequência. Então, observe aqui que você tem nessa cadeia uma sequência de três átomos de carbonos. E aqui não me interessam os átomos que eu vou colocar aqui na periferia. Desde que você tenha entre átomos de carbonos apenas carbonos, essa minha cadeia é homogênea. A cadeia vai ser heterogênea quando aparecer algum átomo diferente de carbono entre átomos de carbonos. Então, você pode ter uma cadeia heterogênea e aí qualquer átomo diferente de carbono que aparecer entre carbonos pode ser um oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, qualquer átomo que faça no mínimo duas ligações. Aí esse átomo será considerado heteroátomo. Olha só, nesse exemplo que você está vendo aqui na tela, esse oxigênio apareceu entre átomos de carbono. Então, se o oxigênio apareceu entre átomos de carbono, esse oxigênio é considerado heteroátomo. Se existe um heteroátomo na cadeia, a sua cadeia vai ser uma cadeia heterogênea. Para que ela seja heterogênea, esse átomo diferente de carbono tem que aparecer entre átomos de carbono. Se ele aparecer na periferia, não é heteroátomo, a cadeia vai continuar sendo homogênea. Agora as cadeias fechadas. Quando aparecer uma cadeia fechada para vocês, toda cadeia fechada é classificada também como cadeia cíclica. Se a cadeia for uma cadeia aberta, nós vamos classificá-la como cadeia acíclica. Uma cadeia fechada, ela não possui extremidade, ou seja, todos os átomos de carbono estão ligados entre eles, estão interligados entre eles, de forma que você não consiga saber aonde que seria o começo ou fim da cadeia. Então, toda cadeia cíclica, você tem sempre um ciclo de carbono. Repara aqui, todos os átomos de carbono estão ligados entre eles, dispostos em ciclo, de forma que você não tem um começo nem um fim para a sua sequência. Aqui a mesma coisa, essa cadeia tem quatro átomos de carbono. Essa representação que você tem, numa figura geométrica, é chamada de representação em traço, ou representação de Fischer. Quando você tem esses traços, na ponta de cada aresta, você tem carbonos e hidrogênio suficiente para suprirem as quatro ligações do carbono. Tudo bem? Bom, essas cadeias, elas podem apresentar ciclos que são aromáticos e ciclos que não são aromáticos. Então, as cadeias fechadas, elas podem ser classificadas em cadeias aromáticas e aí podem ser classificadas como cadeias alicíclicas, que eu vou te mostrar aqui agora. O que é uma cadeia alicíclica? É toda cadeia que não seja aromática. Vamos devagar, então. Vamos entender cadeia aromática. Cadeia aromática, as cadeias aromáticas mais simples, as mais visadas em vestibulares, as mais comuns de você encontrar em provas, as cadeias aromáticas, elas são formadas por seis átomos de carbono dispostos em ciclo e no interior desse composto, você vai encontrar três duplas ligações e essas três duplas ligações, elas se deslocam na cadeia e passam a pertencer simultaneamente a todos os átomos de carbono. Então, a cadeia aromática mais simples que a gente tem, ela é formada por seis átomos de carbono dispostos em ciclo. No interior do composto, há três ligações pis alternadas. Só que, ao fechar a cadeia e colocar em saturações, os átomos de carbono se aproximam muito e aí aumenta muito a repulsão entre eles. Para diminuir a repulsão entre esses átomos de carbono, as três ligações pis, a nuvem eletrônica, ela se espalha e passa a pertencer simultaneamente a todos os átomos de carbono, de modo que essas seis ligações que você vê aqui, elas passam a ser exatamente idênticas. Todas essas seis ligações têm o mesmo comprimento e têm a mesma energia. Toda cadeia hexagonal aromática pode ser representada por uma bolinha, pode ser representada por três duplas ligações ou sequência de carbonos insaturados. E aí, quando você pega uma cadeia aromática, a sua cadeia aromática pode ser formada por apenas um único anel. Quando ela tiver um ciclo só desses aqui, qualquer ciclo desse, ela é classificada como uma cadeia mononuclear. Aí ela é mononuclear sempre quando ela tiver apenas um núcleo aromático, independente dela ter ramificação ou não. Ela é uma cadeia mononuclear. E as cadeias polinucleares são aquelas cadeias que têm dois núcleos aromáticos ou mais. Então, você poderia ter uma cadeia com vários núcleos aromáticos, ela seria uma cadeia polinuclear. Quando a cadeia aromática foi identificada quando polinuclear, esses núcleos aromáticos podem estar colados uns nos outros ou então podem estar separados. Quando você tiver os núcleos colados uns nos outros, nós vamos chamar de polinuclear condensado. Se esses núcleos estiverem afastados uns dos outros, nós vamos chamar de isolado. Repara aqui, ó. Aqui nós temos uma figura aromática e nós temos três ciclos. Aí, como os três ciclos estão colados, ela é polinuclear condensada. Como aqui nós temos dois núcleos, ela é polinuclear. Como os dois núcleos estão isolados, nós vamos chamar de núcleos isolados. Aí, uma cadeia que não seja aromática, qualquer cadeia fechada que você pegar, que não for naquela estrutura hexagonal, com as três ligações pisos, ou então a bolinha, qualquer outra cadeia fechada que você pegar, que não tiver aquele hexágono com aquelas três duplas ou a bolinha, nós vamos chamá-la de cadeia alicíclica. Então, as cadeias alicíclicas, elas são qualquer tipo de cadeia carbônica fechada que não seja uma cadeia aromática. Aí, quando aparecer uma cadeia alicíclica para você, a gente deve classificar essa cadeia alicíclica do mesmo jeito que a gente classifica as cadeias abertas. Então, uma cadeia alicíclica, ela pode ser uma cadeia saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, normal, ramificada. Aí, é bom ressaltar que toda vez que você tiver uma cadeia fechada, se essa cadeia sua for uma cadeia fechada e for uma cadeia ramificada, fechada e ramificada, você pode chamar de cadeia mista. Então, o que é uma cadeia mista? Cadeia mista é aquela cadeia que tem uma parte fechada, uma parte aberta. Qualquer ciclo com uma ramificação, nós vamos classificá-la de cadeia mista. Se a cadeia fechada, essa cadeia alicíclica, for homogênea, você pode classificá-la como homocíclica. Se ela for heterogênea, você pode classificá-la como heterocíclica. Tudo bem? Aqui a gente tem um resumo bacana para você poder perceber tudo isso que eu comentei com você. Olha só, quando você pegar uma cadeia carbônica, a sua cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada. Quando aberta, é acíclica. Fechada, ela é cíclica. Quando a cadeia for aberta, ela pode ser normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Se a cadeia for uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica. Alicíclica é qualquer cadeia aromática que não seja, aliás, alicíclica, toda a cadeia fechada que não seja aromática. Quando a cadeia for alicíclica, a gente vai classificar insaturada, insaturada, homocíclica, heterocíclica. E as aromáticas, a gente pode falar, uma cadeia aromática, ela é mononuclear ou polinuclear. Quando ela for polinuclear, ela pode ser condensada ou isolada. A expressão uma alifática pode aparecer para você em alguns vestibulares. O que seria uma cadeia alifática? Uma cadeia, ela é considerada alifática toda vez que ela não for nem aromática e nem heterocíclica. Qualquer outra cadeia que você pegar, se não for heterocíclica ou aromática, ela é considerada uma cadeia alifática. Para você que vai fazer a prova do país 3, a UNB sempre costuma classificar as cadeias abertas como cadeias alifáticas, porque as cadeias abertas não são heterocíclicas e nem aromáticas. Tranquilo? Bom, depois que você viu, então, a classificação de cadeia carbônica, a gente pode começar a ver a parte de funções orgânicas. A gente sabe que função orgânica é reunião de compostos que são quimicamente semelhantes. A função orgânica mais simples, a mais básica de todas, mas é a mais importante, porque a partir dela você consegue obter as outras todas, é hidrocarboneto. Então, os hidrocarbonetos correspondem a um grupo de compostos orgânicos facílimos de você entender e, a partir dos hidrocarbonetos, a gente consegue obter as outras funções orgânicas que a gente quiser. Todo hidrocarboneto, ele é formado exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, para ser hidrocarboneto, não pode aparecer nenhum outro elemento químico que não seja carbono e hidrogênio. No entanto, a cadeia do hidrocarboneto pode ser aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, mas nunca heterogênea. Então, a cadeia do hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio. Por isso que a fórmula geral dele é CXHY. Ele vai ter qualquer quantidade de carbono e qualquer quantidade de hidrogênio, mas não pode ter nenhum outro elemento químico para você. A principal fonte de hidrocarboneto no dia a dia é o petróleo. O petróleo é uma grande mistura heterogênea e, aí, quando você refina o petróleo, você consegue obter as substâncias que estão no petróleo. O petróleo é uma mistura, refinei o petróleo, consigo obter diversos compostos orgânicos, essencialmente os hidrocarbonetos. Então, a partir do petróleo, você obtém os hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, quando misturados, eles formam os produtos comerciais que você conhece. Gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, querosene, nunca álcool. Álcool nunca é obtido do petróleo, tá? Olha só, exemplos de hidrocarbonetos ali, ó. Então, nós temos o composto com três carbonos, cinco carbonos, vinte carbonos, sessenta carbonos, não interessa, desde que você tenha apenas átomos de carbonos e hidrogênios na molécula. Como é que nós vamos classificar hidrocarboneto? É aquilo que eu te falei. Todo hidrocarboneto que você pegar, ele pode ter cadeia aberta, pode ter cadeia fechada, pode ter saturado, insaturado, normal, ramificado, mas nunca heterogêneo. Então, a gente vai classificar o hidrocarboneto, ó, dessa maneira. Quando a cadeia for uma cadeia aberta, ela pode ser saturada ou insaturada. Se o seu hidrocarboneto tiver cadeia aberta e for saturado, nós vamos classificá-lo como alcano. Se ele tiver cadeia aberta, mas for uma cadeia insaturada, nós vamos classificar como alceno, se tiver dupla, alcino, se tiver tripla, alcadieno, se ele tiver duas duplas. Quando a cadeia for uma cadeia fechada e a cadeia for alicíclica, nós podemos classificar como ciclano. O que é o ciclano? É um ciclo alcano. Você pega um alcano, fecha o alcano, você vai ter o ciclano. Se eu pegar um alceno e fechar o alceno, você vai ter um cicleno, ou ciclo alcano. E, por último, o grupo dos aromáticos. Então, repara que nós podemos ter de cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, de cadeia fechada, ciclano, ciclenos e aromáticos. Alcano só tem ligações simples, alceno tem uma dupla, alcino tem uma tripla e alcadieno apresentam duas duplas. E aí você repara que alcano, alceno e alcino, a diferença é o an em in. Então, an está associado a ligações simples, em dupla, em tripla. Então, ciclano é uma cadeia fechada com ligações simples. Cicleno é uma cadeia fechada com dupla ligação. E o aromático mais simples que você está vendo aí são aqueles hidrocarbonetos que eu te falei, que tem cadeias fechadas com seis átomos de carbono, três duplas ligações que se espalharam e pertenceram a todos os átomos simultaneamente. Quando a nuvem eletrônica se espalha e passa a pertencer a todos os átomos simultaneamente, isso é chamado de ressonância. É a ressonância que vai dar estabilidade para a cadeia aromática. É a ressonância que resulta no espalhamento da nuvem eletrônica dentro de uma cadeia aromática, dando estabilidade para a cadeia. Olha, esse primeiro composto, ele é um alcano. Aí você vê que ele tem cadeia aberta e ligações simples entre átomos de carbono. Tem dois átomos de carbono e seis hidrogênios. Esse composto aqui já é um alceno. Por quê? Temos a cadeia aberta e uma dupla ligação. Aqui nós temos um composto que tem uma tripla ligação no carbono primário. Tem tripla? É alcino. Toda vez que a tripla estiver no carbono primário, você vai classificar como alcino verdadeiro. Se a tripla ligação estiver em carbono secundário, nós vamos classificá-la como alcino falso. A ideia de alcino verdadeiro e alcino falso é por causa do tipo de reação que cada um vai te dar. O alcino verdadeiro consegue reagir com metais, alcino falso não reage com metais. Então, quando aquele alcino verdadeiro? Quando a tripla estiver no carbono primário. E alcino falso, quando a tripla estiver em carbonos secundários. Alcadienos, observe que os alcadienos, eles apresentam duas duplas ligações. Aí essas duas duplas podem estar próximas, podem estar afastadas. Não tem problema. Desde que a sua cadeia tenha duas duplas, o composto é um alcadieno. Aí você fala para a pessoa, mas e se por acaso o meu composto tiver, por exemplo, três duplas ligações? Se tiverem três duplas ligações, aí você vai classificá-lo como alcatrieno. Mas se tiverem duas triplas, aí você vai colocar alcadiino. Aí você fala, então pode ter três triplas? Podem ter três triplas. Aí você vai chamar de alcatriino. E se eu tiver uma dupla e uma tripla? Se eu tiver uma dupla e uma tripla, a dupla é em, a tripla é em. Então nós vamos classificar esse composto como um alcénino. Então alcénino, ele vai ter uma dupla e uma tripla ligação. Todos esses compostos que eu te falei, eles existem. Mas no entanto, não são muito abordados em vestibular. No vestibular, aquele slide que eu te mostrei anterior, que tem alcano, alceno, alcino, alcadieno e ciclano e ciclano aromático, são os mais visados para você em vestibular. Olha, e esse composto que você está vendo aí? É um triângulo. Esse triângulo, ele é um ciclo classificado como ciclopropano. Então ele é um ciclopropano. Ele é um ciclano. Aí você tem um ciclano, três átomos de carbonos e seis átomos de hidrogênio. Olha só esse composto. Esses dois compostos que eu coloquei para vocês são ciclos. Aí temos cadeias fechadas, óbvio. E aí essas duas cadeias, cada uma apresenta uma dupla. Se tem uma dupla ligação, você vai classificar como cicleno. O da esquerda tem seis átomos de carbonos. O da direita tem quatro átomos de carbono. O da esquerda tem dez hidrogênios. O da direita tem seis hidrogênios. Quando aparecer para você um composto orgânico na forma de traço, você vai lembrar que cada ponta dessa sua cadeia tem átomos de carbonos e hidrogênios. Quantos hidrogênios você vai colocar para cada carbono em cada ponta? Eu lembro que cada carbono tem que fazer quatro ligações. O carbono é tetraédrico. Então se o carbono estiver fazendo duas ligações, eu acrescento mais dois hidrogênios. Se o carbono estiver fazendo três ligações, eu acrescento mais um hidrogênio. De modo que o carbono sempre faça quatro ligações. Se o carbono estiver fazendo uma dupla ligação com mais um outro ligante, eu já fiz três. Então falta um hidrogênio. E aí eu vou fazendo a computação dos hidrogênios na molécula e acho a fórmula molecular. Observe que esse último composto ali embaixo é uma cadeia aromática. Esse composto aromático, depois você vai ver que o nome dele é benzeno. Então o hidrocarboneto mais simples que você tem aromático, esse ciclo com as três duplas que se espalharam, por causa da ressonância, você vai chamá-lo de benzeno, que é uma cadeia aromática. Nós temos seis átomos de carbonos e nós temos seis átomos de hidrogênio. Bom, Tom, agora a gente vai ver a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos. A nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, ela é regida por uma organização internacional chamada IUPAC, que quer dizer União Internacional para Química Pura e Aplicada. A IUPAC, ela pede para toda vez que você for fazer a nomenclatura, você dividir o nome do composto em três partes. Prefixo, infixo e sufixo. Quando você junta essas três partes, você tem o nome do composto. Cada uma dessas três partes, ela vai indicar para você uma coisa importante na cadeia. Prefixo vai dizer quantos átomos de carbono tem na cadeia. Infixo é o tipo de ligação entre carbonos. E o sufixo vai indicar a terminação específica para aquela função que você está analisando. Então, por exemplo, se a sua cadeia tiver um carbono só, prefixo para um é match. Para dois, et, três, prop, quatro, but, cinco, pente. Então, nesse quadrinho, já coloquei para você aí, alguns prefixos que são importantes. Até dez átomos de carbono é legal você guardar esses dez prefixos. Mas vale a pena, assim, de repente, até guardar alguns mais. Vai lá, tenta decorar até vinte. Você vai fazer a prova do Paz 3, aí o NB adora cobrar isso aí. Ah, você é do segundo ano? Então, você vai fazer a prova do Paz 2. Também cai na nomenclatura de química orgânica. E o NB adora cobrar hidrocarbonetes com até vinte átomos de carbono. Então, compensa, seja segundo ano, terceiro ano, você guardar esse detalhe. Tá bom? Infixo é o tipo de ligação que você tem dos carbonos. Aí, quais são os tipos de ligações que você pode ter? Simples, dupla, tripla, aquilo que eu te falei. An, em, in. Duas duplas, di, em. Três duplas, tri, em. Duas triplas, di, in. Sufixo é a terminação específica da função. É como se fosse o sobrenome. Todos os compostos que pertencerem à mesma função vão ter a mesma terminação. Aí, como a gente está vendo, por enquanto, hidrocarboneto. Aí, vai cair na sua prova só hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto tem que terminar com a letra O. Por isso a gente colocava alcano, alceno, alcino. Porque todo hidrocarboneto termina em O. Olha só esses três compostos aí, Tama, que legal. Esse primeiro composto daqui, ó, é o CH4. Só tem um carbono, então só tem ligações simples. Um carbono, mete. Simples, ligações. An, hidrocarboneto, O. Então, ele é o metano. Dois átomos de carbono. Prefixo para dois, et. Simples, ligações. An, hidrocarboneto, O. Então, ele é o metano. Quatro carbonos. But, mais an, mais o. Ele é o, butano. E se eu tiver dupla ligação na cadeia? Se você tiver dupla ligação na cadeia, não tem problema. Você vai só mudar o infixo de an para em. Por exemplo, dois átomos de carbono. Qual o prefixo para dois? Et. Mas agora apareceu uma dupla. Então, você põe em. Como é hidrocarboneto, O. Então, ficou eteno. E se eu tiver uma dupla com três átomos de carbonos? Aí eu vou colocar três átomos de carbonos. Prop. Uma dupla em hidrocarboneto, O. Então, ele é o propeno. E esse outro aqui, que tem três, ó, três ligações entre dois carbonos. Nós temos dois carbonos e uma tripla. Dois átomos de carbonos. Et, uma tripla em três composteor e tino. Então, não tem erro. A gente vai fazer. É só colocar o infixo. Aí, para indicar o tipo de ligação que você tem entre os átomos de carbonos. E se por acaso você tiver uma cadeia insaturada com mais de quatro átomos de carbonos? Se a minha cadeia for insaturada e ela tiver mais de quatro átomos de carbonos, eu vou ter que numerar a cadeia para poder indicar a posição da dupla ou da tripla. Aí, o que a gente faz? Vamos numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla. Aí, eu vou mudar o infixo, mas eu vou ter que indicar a posição da insaturação. Olha só esse composto aqui, ó. Essa minha cadeia, se você analisar, ela tem seis átomos de carbonos. E apareceu uma dupla. Quando a minha cadeia tiver mais de três carbonos, a partir de quatro carbonos, eu vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Repara que essa dupla ligação aqui, ó, está mais próxima da extremidade da esquerda, não tá? Então, eu vou numerar da esquerda para a direita. E a dupla, consequentemente, ficou entre os carbonos 2 e 3. Como ficou entre os carbonos 2 e 3, eu pego sempre o menor número para indicar a posição da dupla. Vamos lá. Qual o prefixo para seis carbonos? X. Tem uma dupla e a dupla está no carbono 2. Então, eu ponho assim, ó, tem seis carbonos X e a dupla apareceu, ó, a dupla apareceu no carbono 2. Então, esse composto é chamado de X, 2, NO. NO, N, dupla, O, hidrocarboneto. Põe mais um. Esse composto, nós temos quatro átomos de carbonos. Olha lá, repara que nós temos quatro átomos de carbonos e uma dupla ligação. Aonde que está essa dupla? Está mais próxima da extremidade da direita. Vou numerar da direita para a esquerda. Aí, como a dupla ligação apareceu no carbono 1, eu vou colocar BOOT 1, NO. Aí você fala, professor, mas tem que colocar 1? Tem. Você tem que colocar 1. A gente só não coloca 1 quando não existe o 2. Repara aqui, ó. Se essa dupla ligação passar para cá, é o BOOT 2, NO. Se existe o BOOT 2, NO, quando for BOOT 1, NO, você vai ter que colocar a posição. E esse composto aqui, ó. Esse composto tem a tripla nessa parte aqui da cadeia, ó. E essa tripla está mais próxima da extremidade da direita. Então, eu vou numerar da direita para a esquerda. A tripla ficou no carbono 3. Como a minha cadeia tem sete átomos de carbono, HEPT. Então, eu vou colocar HEPT 3, IN. IN, porque tem tripla, né? E aqui? Aqui eu tenho duas duplas. Não tem problema. Se você tiver duas duplas, você numera a parte da extremidade mais próxima de uma das duas. Como a dupla da direita está mais próxima da extremidade da direita, eu vou numerar da direita para a esquerda. Aí, como nós temos seis átomos de carbonos e ele é um alcadieno, então ele é o hexadieno. Mas onde é que estão as duas duplas? Uma está no carbono 1, a outra está no carbono 4. Então, eu vou colocar hexa 1,4 de NO. E quando a cadeia for uma cadeia aberta e ramificada? Bom, se a cadeia for uma cadeia aberta e ramificada, primeiro você vai ter que escolher a cadeia principal. Que, nesse caso, é a cadeia com o maior número de carbonos em sequência. Então, eu poderia pegar a cadeia reta para ser a cadeia principal. Se eu pegar aqui a cadeia reta para ser a principal, isso aqui passou a ser um radical ou grupo substituente. E nessa cadeia B, a minha cadeia principal vai ter que ser essa aqui. Eu vou ter que descer, porque esse CH3 ficou fora da cadeia principal. Porque a minha cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos. Então, esse aqui é o meu radical metil ou grupo substituente no carbono 2. Esse aqui é o meu radical metil ou grupo substituente no carbono de número 3. E eu numero a cadeia a partir da extremidade mais próxima dos radicais. Por falar nisso, como é que a gente faz o nome para o radical? É só você colocar prefixo para dizer quantos carbonos ele tem mais I. Então, aquele ali eu vou chamar de metil ou metila. E se forem dois carbonos, etil ou etila? Três carbonos, propil ou propila. Agora, se você tiver um radical com três carbonos e o carbono do meio é que estiver preso a cadeia principal, através dessa valência, você vai chamar de isopropil. Então, repara que o isopropil e o propil, eles apresentam três átomos de carbonos. Mas quando o do meio é que estiver preso a cadeia principal, você vai chamar de isopropil. E aí, como é que a gente faz a nomenclatura, então? Bom, para você fazer a nomenclatura, você vai escolher a cadeia principal e vai numerar a cadeia para indicar a posição da dupla, da tripla, do radical. Então, eu vou ter que sempre numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Como hidrocarboneto não tem grupo funcional, eu numero a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Se não tiver insaturação, eu numero a partir da extremidade mais próxima do radical. Olha só essa cadeia aqui, Tom, ó. Nós temos uma cadeia com quatro carbonos e tem um radical. Esse radical com um carbono só, não é radical metil? Então, nós temos o radical metil. Quando eu for numerar essa cadeia, eu vou começar a numerar a partir da extremidade mais próxima desse radical. Como esse radical está mais próximo aqui da direita, eu começo daqui para lá. Aí, eu tenho no carbono 2 o radical metil. Então, esse composto vai ser chamado de 2-metil, porque o radical metil está no carbono 2, butano, que é uma cadeia que tem quatro átomos de carbonos. E esse aqui? Bom, esse composto aqui, nós temos seis átomos de carbonos. Esse CH3, que é o radical metil, ficou aqui. Se eu começar a numerar aqui de baixo, ó. 1, 2, 3. Apareceu o radical. 1, 2, 3, 4. Então, esse radical está mais próximo aqui de baixo. Se eu começar a numerar de baixo para cima, eu vou ter o radical metil no carbono 3. Então, fica 3-metil-hexano. Ou tudo junto, 3-metil-hexano. E se eu tiver mais de um radical, aí eu tenho que colocá-los em ordem alfabética. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Eu peguei a cadeia principal para ser a cadeia reta, né? Aí, nós temos aqui um radical metil, aqui mais perto da extremidade direita. E nós temos dois radicais etil. Entre etil e metil, eu tenho que dar, obrigatoriamente, preferência para o etil. Na hora de começar o nome, porque et e met, por ordem alfabética, vem o etil. Aonde que está o radical metil? Ele está aqui, ó, no carbono 2. E repara que os radicais etil, ó, 1, 2, 3, 4. O radical metil apareceu no carbono 2. O radical etil, ele apareceu no carbono 4. Os dois radicais etil apareciam no carbono 4. Então, ficou 4,4 de etil, 2-metil. E aí, a cadeia tem 7 carbonos e pitano. Quando a cadeia for uma cadeia fechada, é só você acrescentar ciclo antes. O resto é igual, o prefixo mais infixo, só que você põe ciclo. Por exemplo, essa cadeia aqui, ó. Ela tem 3 átomos de carbonos. A primeira, como ela tem 3 átomos de carbono, os prefixos para 3, prop. Então, ela é o ciclopropano. Esse é o ciclobutano. Ciclopentano. Ciclohexano. Todos são compostos de cadeias homogêneas. Então, cadeias fechadas, homogêneas. E quando a cadeia for uma cadeia ramificada? Não tem problema. Você vai colocar, ó, metilciclobutano, etilciclopentano. Aqui, isopropilciclohexano. Porque a cadeia é uma cadeia ramificada. Se você tiver dois radicais, numera a cadeia carbônica e começa sempre por ordem alfabética. Quando a cadeia for uma cadeia aromática, aí você tem a cadeia aromática hexagonal mais simples, é o benzeno. Aqui, ó, benzeno, 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 benzeno e benzeno. E todos eles têm os seus radicais. Aqui nós temos metil e etil. Quem é que tem a preferência, ordem alfabética, é o etil. Então, o etil está no carbono 1, o metil está no carbono 2. Então, eu ponho 1, etil, 2, metil, benzeno. Aqui, só metil, benzeno. Aqui eu tenho um metil no carbono 1, outro no carbono 2. 1,2 de metil, benzeno. 1,3 de metil, benzeno. 1,4 de metil, benzeno. Tudo bem? Então, esse é o assunto que nós temos para a aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Vale muito a pena você assistir várias vezes essa aula para você sair super bem na prova. Que eu torço para você arrebentar nessa prova e sair super bem. Tá bom, galera? Um abração para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.